A mulher manifestou, a mulher manifestou vivo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá gente, olha lá, tá vendo? Vocês estão vendo aí gente? A mulher tá manifestada, um bandista entrou aqui na live aqui, olha lá, olha lá, a mulher tá manifestada gente, saia daí satanás, sem jogar no chão, sem jogar no chão hein, sem jogar no chão, olha lá gente, olha lá, olha lá, olha lá, a mulher manifestada lá pra vocês verem lá, olha lá, a mulher manifestada lá pra vocês verem lá, olha lá, quem que tá aí, quem que tá aí, fala teu nome, fala, quem tá aí, fala teu nome, 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 quem tá aí satanás, bomba gira da praia, bomba gira o que, bomba gira o que, bomba gira da praia. Tá vendo, gente? Tá vendo? Aí depois os pedisseiros, eles me perseguem, aí fala que eu que persigo eles. Aí eles querem derrubar minha conta por causa disso daqui, ó. Aí fala que eu que sou o perseguidor. Espera aí, se eu tô fazendo um bem, libertando as pessoas, como é que eu vou perseguir? Ó a mulher, como é que é a mulher tá lá? Ó, a mulher tá manifestada. Fala teu nome, você quer fazer o que com ela? Você quer fazer o que com ela? Fala. Eu quero que ela volte. Hã? Eu quero que ela volte. Você quer que ela volte? E fizeram algum trabalho pra ela, a bomba gira? Por esses dias aí? Fizeram? Fizeram. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Fala. Fizeram pra ela voltar. Fizeram pra ela voltar. E lá no trabalho dela, tem alguém fazendo trabalho dela, no trabalho dela. Diga. Olha só, gente. Estão fazendo? E quem é a pessoa que tá no trabalho dela fazendo? Fale o nome da pessoa, fala aí. Como é que? Como é que é o nome da pessoa? É a dona Isabel. Isabel. Ó, gente, grava o nome aí, Isabel. Porque quando esse espírito for embora, eu vou falar pra ela se tem algum Isabel no trabalho dela. Vocês vão ver só, Isabel. Agora você vai embora, bomba gira. Você vai embora agora. Você vai embora agora. Quando eu falar três, você vai embora. Diz Jesus, número um. Diz Jesus, número dois. Diz Jesus, número três. 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 Ó lá. Ó lá, gente. Ó lá. A mulher votou normal. A mulher votou normal. Amém, irmã Fabiane? Sim. Amém, irmã Fabiane? Oi. Amém? Sim. Sim. Ô, Fabiane, olha aqui pro pastor aqui. Olha pro pastor aqui. Quem é Isabel? Quem é Isabel? Quem é Isabel? Isabel, uma colega minha. Deus tá aqui ou não tá, gente? Deus tá aqui ou não tá, pessoal? Quem é que ele tá lá? Isabel, eu tenho gravado aqui. Ah, isso aqui tá gravado. Gente, vocês viram aí que liberta a São Paulo? Vocês viram que liberta a São Paulo? Outra vez eu tive um óleo porque eu cheguei com muita dor de cabeça. Um dia que deu uma briga lá, no outro dia eu fiquei num domingo de cama. Daí eu falei pra vizinha, ela é da Universal, porque ela me deu um óleo engito, né? Daí eu botei. Só que ela se fala, entendeu? Só que ela faz coisas. E ela quer me tirar de lá, entendeu? Fabiane, Fabiane, Fabiane. Eu tenho gravado aqui. Todo mundo viu. O espírito que se manifestou em você. A pombagira da praia. Você já contou essa pombagira? Você já contou essa pombagira? Sim. Sim. Vai pra lá, Lu. Sim, sim. Ela manifestou em você. Ela manifestou em você. Ela só trabalhava comigo lá na TV. Então, presta atenção, filha. Presta atenção. Fabiane, essa Isabel, ela tem trabalhado contra ti, sim. Ela quer tua morte. Ela quer tua queda. Ela quer tua desgraça. Tá bem, filha? Mas tu volta lá novamente, que eu vou pedir pra Jesus dar um sinal na tua mão. Vai lá. Deixa eu ver se você vai receber o sinal de Miquelos. Vai lá. Faz com sua mão, sim. Faz com sua mão, sim. Isso, é. Faz aí. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento de oração que eu estou aqui. Ó Deus, aqui na tua presença, nesta noite. Meu Deus, orando pela irmã Fabiane, eu não conheço ela, mas o Senhor conhece. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma certeza. Aqui, tudo que essa Isabel já fez, já caiu por terra. Em nome de Jesus...